A mãe que se chama Marta, de 60 anos, veio até a casa do filho que mora com o pai para levá-lo ao médico. Foi quando o homem surtou e atacou a mãe com uma faca golpeando duas vezes. O pai e alguns vizinhos ainda ouviram pedidos de socorro, mas infelizmente, quando chegaram na residência, já era tarde demais. O pai ainda revelou que o filho toma remédio controlado e que faz o acompanhamento com o psiquiatra. O crime aconteceu na última sexta-feira, dia 26, por volta das 13h45, nesta casa, no Jardim Primavera, aqui na cidade de Vilhena. O filho, que se chama Leandro, já confessou o crime, disse que não queria ir ao hospital e que também havia feito uso de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de feminicídio e posse de entorpecentes.